Vamos voltar a falar agora, Dani, do caso do jovem que morreu após ser atingido pela ponta do fuzil de um policial militar na Zona Norte de São Paulo. Exatamente. A Fernanda Trigueiro está com o pai, inclusive, do Matheus Simões, que tinha 21 anos, e traz as informações pra gente ao vivo. Fernanda, é com você. É, Dani, a gente vai falar com o Valdizar, ele que vai dar mais detalhes. Ele não estava aqui no momento, estava, inclusive, viajando, mas, infelizmente, ontem recebeu essa ligação triste, dizendo que o Matheus não tinha resistido. Valdizar, primeiro, todos os nossos sentimentos pra você, pra toda a sua família. E aí eu queria que você explicasse, inclusive porque há muitas pessoas se questionando o porquê que o Matheus teria, estava sem capacete, teria ali partido pra cima do policial militar, se teria sido intencional. O que você ouviu e do que você conhecia do seu filho? Por que você acha que ele agiu daquela forma? Então, eu conheço muito bem meu filho. Pra cima dos policiais ele jamais iria, porque ele respeita, né, ele respeita as leis, ele sabe disso. Ele estava sem capacete, realmente, isso aí não tem, né, como negar, porque ele estava na adega, conversando com o pessoal. Pegou a moto pra ir embora e, infelizmente, não teve essa parada, essa ordem de parada. Simplesmente ele foi passar e o policial levantou o fuzil e pegou na altura do pescoço, tirando a vida dele. Mas ele não foi pra cima em momento algum, ele não, tipo, tentou se esquivar, ele não estava em alta velocidade. Então, assim, é algo que eu acho que foi um despreparo total nesse tipo de abordagem. Não foi um disparo, né, não houve esse disparo, mas ele acabou ferido mesmo na região do pescoço, foi isso? Exatamente, o disparo em momento algum houve, porém, assim, não teve aquela ordem de par e paramoto, esse tipo de coisa. Simplesmente o cara levantou o fuzil pra poder dar uma cutucada, bater, dar aquela oprimida e acabou pegando na altura do pescoço, onde tirou a vida dele. Eu não tenho nem muito o que falar, assim, meu filho era uma pessoa trabalhadora, ele estava de folga, ele trabalha na empresa de transporte, seis por um, trabalha seis dias, folga um, no dia que ele estava de folga. A moto é zera, a gente comprou na agência, ele tirou, ele emplacou tem duas semanas atrás, ele é habilitado. Não é uma moto que era roubada, ele não assaltou ninguém, ele não estava fazendo nada de errado pra acontecer esse tipo de coisa, entendeu? Essa é a nossa indignação. E aí, é claro, o caso deu grande polêmica aqui na região, a gente fala da região da Brasilândia, na zona norte da capital paulista, muita gente veio até a nossa equipe também pra passar mais informações, pra dizer exatamente o que aconteceu, porque havia a informação, inclusive, de que o amigo dele que estava na garupa teria pegado a moto dele, teria saído daqui, e essa também é uma informação que está no boletim de ocorrência, mas o Valdizar conversou com esse amigo, que está muito assustado, e ele teria ido, inclusive, chamar a família do Matheus, a mãe dele, que também mora aqui na região. Sim, ele está muito abalado, está em estado de choque, conversei com ele, e no momento que ocorreu que ele estava na garupa, ele tentou levantar a moto, ele tentou reanimá-lo, foi até próximo aos policiais pra pedir ajuda, eles não deram atenção, aí ele conseguiu entrar em contato com a ambulância, mas quando chegou já era tarde, e ele correu, foi avisar os familiares, como ele estava com medo de, de repente, ser responsabilizado, esse tipo de coisa, ele se evadiu do local, mas a parte que ele estava ali, eu não falo que ele deixou de prestar seu socorro, porque ele nos avisou, ele correu atrás pra tentar fazer o possível, mas felizmente já era tarde. Esse policial militar, ele é um tenente, ele que aparece aí portando o fuzil, no momento, ali, a câmera de segurança flagrou tudo, era por volta das 7, 7 e meia da manhã de ontem, esse homem, é claro, esse tenente, esse IPM, ele foi identificado, ele, inclusive, também acabou sendo ferido, no próprio boletim de ocorrência que a nossa produção teve acesso, disse que o tenente, em depoimento ao delegado, falou que na hora que houve esse tranco, entre a moto, entre o Matheus e ele portando esse fuzil, houve esse ferimento no pescoço do Matheus e o próprio policial também disse que a arma acabou batendo no rosto dele com muita força e ele ficou desorientado, sem entender muito o que estava acontecendo, ele também teve um ferimento na mão, foi levado para um hospital aqui da região, rapidamente ele teve auto e foi até a delegacia, então, prestou depoimento, outros policiais também foram envolvidos e agora começa uma investigação, tanto uma investigação interna da PM, como também a investigação da Polícia Civil que acontece pela delegacia aqui da Brasilândia. E é isso, né, Valdizar, é isso que você espera, que agora com essa investigação vocês consigam realmente dar uma justiça e entender exatamente o que aconteceu. Exatamente, exatamente, porque é algo que está muito mal esclarecido, assim, e nós só queremos justiça, justiça, um preparo melhor para os militares aí que estão iniciando ou até mesmo os tenentes aí que estão portando um fuzil, não é brincadeira, não é algo simples, não é qualquer armamento, é algo que é pesado, não tem, não há necessidade de pegar e levantar um fuzil na cara de uma criança praticamente. Ele acabou de fazer 20 anos, o menino é novo, tirou a habilitação, recentemente comprou a moto, zera da agência, realizou um sonho, estava pagando a segunda parcela e assim, eu estou com, simplesmente não tenho cabeça para nada, acabou com a nossa vida, com a família, entendeu? Acabou com os sonhos, né, do meu filho. Certo, Valdizar. Darlison, Dani. Fernanda, obrigada pelas suas informações, fica aqui os nossos sentimentos para esse pai, né, porque é muito difícil um pai perder um filho numa circunstância como essa, inesperada. Não importa as circunstâncias, sempre é muito doloroso, né. É, a gente sempre se coloca aqui no lugar, obrigada por ele ter conversado, inclusive, ao vivo com a gente, a gente espera que tudo seja esclarecido e que a polícia, de fato, investigue e traga essa resposta para todos os familiares. Obrigada, viu, Fê? Inclusive, a nossa equipe conversou também com uma moradora da área que testemunhou toda a ação. Vamos ouvir o que ela disse. O menino era trabalhador, ele estava na festa, sim, mas ele é trabalhador, tinha pouco tempo que ele comprou a moto, ele não era ladrão, o rapaz que estava com ele não fugiu, foi até a casa da família buscar a família, avisar a família. Eles não deixaram salvar o rapaz, ninguém chegar perto. Eles foram muito agressivos com a gente e agressivos com a família, jogaram esse gás de bomba na gente, em todo mundo aqui, né, e eles não tentaram socorrer, não chegaram a socorrer o menino.